É visível a percepção dos demais alunos de que esse espaço não é nosso e a gente faz questão de ocupar, fazer movimentos. Meu sentimento é o seguinte, estou na universidade num processo maior de resistência. Penso assim que seja importante deixar bastante claro que as universidades hoje têm feito um diálogo que vai no rumo do diálogo que nós demandamos. No entanto, quando chega nos espaços menores, nas salas de aula, no cotidiano propriamente das universidades, essa coisa, esse diálogo muda. No cotidiano a gente vê que continua a prática genocida, continua sendo reproduzida nas aulas a velha história do índio genérico, a velha história do índio preso ao passado, a velha história do índio preguiçoso, do índio mentiroso, do índio arrogante, do índio traiçoeiro. O movimento indígena é uma engrenagem que me faz permanecer e continuar buscando estar na universidade. Estar produzindo para que a gente tenha mais produções teóricas com o olhar indígena. Porque a universidade está cheia de estudos antropológicos de pessoas não indígenas sobre indígenas. E nesse sentido estamos reescrevendo a história a partir da nossa ótica. Para mim, eu tenho uma universidade que é o movimento indígena e outra que é a Universidade da Academia. É importante sim que a universidade saia do isolamento e aproxime dos nossos povos para conhecer efetivamente as nossas realidades e colaborar com a visibilidade dos nossos povos. Assim como é muito importante que a universidade admita a presença de anciões e lideranças nos seus espaços, dialogando com os nossos saberes. Aqui é o Orucum. Uma das tintas usadas para pintura, né? O pessoal do grupo de dança, a liderança. É importante que as curandeiras, as parteiras, os pajés, as benzedeiras, as rezadeiras, os pescadores, os contadores de história estejam nos espaços universitários, fazendo esse diálogo com a ciência na produção dos conhecimentos interculturais. Assim como é muito importante que a universidade faça concessão de títulos por notório saber e honores causa para os nossos sábios. O que é muito importante que a universidade faça com a ciência? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto